E olha aí, defesa da Filvera desguarnecida, Marcos Nunes tentou o lançamento na grande ferroviária, gol, é da ferroviária, atenção, Andrei autorizado, Paulo Henrique antes dele voltou, defendeu ali, a bola vai entrado, gol, lá vem ela, na primeira trave, escolou de cabeça, entrou, pro Foguinho, mata no peito, corta o Matheus Rodan, aí furou, e na zaga corta, cortou mal, sobrou, de novo pro Rodan, bateu pra fora, aí tenta a jogada de linha de fundo, último toque do Matheus, agora sim ele busca novamente o Matheus, é um jogo muito estudado, né, dois times que tentam achar o gol, ali vem Naldinho, e sem falar que perdeu uma oportunidade maravilhosa pra equipe do Pouso, mas o Pouso, a bola tirada, a bola pra frente ali, tirou a defesa, aí sai jogando errado, Michel Paulista, aí o Jefferson vai ganhar esse canteio agora, último toque ali do jogador do Pouso, o Sport 1 e Patinga 2, Tupinambá 0, Betinho Futebol 4, com esse resultado, ele vai tentar levar pra linha de fundo, tá cercado, último toque do Matheus Rodan, que tentou o Técio, melhor pro Matheus Rodan, Matheus Rodan toca a bola pro Nando, recua, número 10 do Pouso. Bola buscando ali o Luizinho, foi derrubado, o árbitro manda seguir. Toca mais atrás, vem levantamento pra área do Pouso Alegre, dois homens direto do Pouso Pouso Alegre na bola, mas ela vai sobrar com o Bola pra ele, novamente o Camisa 23, Marcos domina pra... Vem tabelando, corta por baixo ali o Matheus Rodan, é o Turbo, vai embora Foguinho. Um minuto e meio pra terminar, mais uma bobeira da defesa. O resultado não é bom, tem que tentar aí pelo menos um empate. Aí o Ingrid faz o corte, aí vem tentando chegar, já... Quando João pela semifinal do campeonato brasileiro da Série C, da Série D, Série C Matheus Rodan, volta no Matheus Rodan, já abriu pro... Tenta fazer a tabela, já foi desarmado, sai jogando o Matheus Rodan, vai pro chão, pede a falta, a falta tá marcada. A bola viaja, sobe no primeiro pau, mete a cabeça nela. Aproveita aqui na direita, Nandinho, jogou na paralela. Aproveita, o toque pra dentro, o Ingrid, invadiu, dominou, travado na hora H. Aí o Matheus Rodan faz o corte, sofre a falta, vai pro chão. Peta ali pelo grande ali, é um camisa número 9 ali. O Ingrid, deu bobeira, perdeu o tricolor. Tenta chegar na linha de fundo, faz o cruzamento rasteiro, Matheus Rodan. Vinha na cobertura, aqui no Manduzão. Uma partida que não acredito não agradou. De Caldas com ponto. Foguinho tá pedindo substituição lá, parece que sentiu a perna, né? Aí vem o Pozo Alegre, o... E aí vem o Pozo Alegre, o Pozo Alegre.